Pintando por aqui, o Jute veio de muito longe, que perigo, foi pro gol, pegou o goleiro, tá em jogo, saiu, arriscou, daí o porquê que ele chutou de perna. Arrancada é, olha a chance, vem o goleiro, foi uma bomba e eu vi essa bola lá dentro. O último toque da defesa é esse canteio. Fereza de goleiro, e entrou, gol! Como ele pegou bem na bola neste goleiro, Caio Ribeiro. E o segredo está no pé de apoio, Thiago. É ele, o gol! Bateu pro gol, 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 gol! O time nem acabou de comemorar, já marcou de novo, sensacional. Mérito do atacante que acreditou no lance a pôr. O homem, nada de craque. Ah, nasceu, bela defesa. Bateu direto, pegou, gol, gol! Bateu direto, manda direto, que boa defesa. A arrancada é boa e é perigosa. Bateu direto, manda atrás. Cortar o passe. Que perigo! Saiu o confusão, cabeceio pro gol, vai vir o goleiro proibido. Ótima leitura de jogo da defesa. Não pode perder. Saiu a confusão. Olha lá e é caixa! Gol! O jogo tá igual por aqui. Ele tá passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Interceptativa do gol. Bela defesa do goleiro. Deve até ter doído essa aí. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Mante o kit. Deve o gol. Gol! Agora o time tá na frente. Diria o narrador inglês. Oh my God, that's a hat-trick. Três gols. Nesse espanteio... Vai fazer. Interceptativa do gol. Gol! Gol! O time aumenta a vantagem e cabe mais. Ele foi muito feliz na finalização. E a defesa. Modric. A fita o árbitro. Chegamos ao final do jogo.